No meu canal, hoje estamos aqui com o segundo episódio de Vlogger Go Viral Então galera, esse é o segundo episódio, o segundo vídeo, como vocês querem chamar Do Vlogger Go Viral, que é esse joguinho que é um simulador de youtuber Então, eu vou examinar aqui e eu volto com vocês Voltei aqui com vocês, já tá aqui o nosso personagem Pra quem não viu o primeiro episódio, vai ali ver Tá aí no meu canal, né? Então, vamos ver aqui, porque já temos algumas coisas aqui Nessa parte de baixo aqui, tem algumas coisas Então, vem aqui de novidade, né? Tá travado, meu Deus do céu Voltei Beleza, aqui temos um notebook, né? Temos ali aparecendo o dinheirinho e uma esmeraldinha Eu vou usar a esmeralda, não sei o que vai acontecer Eu acho que ele vai evoluir de nível Beleza, está no nível 3 Eu vou usar essa alguma coisa aqui É... Ué, tô clicando, tô clicando Eu não sei o que que é Ah, é um pôster Eu vou comprar o pôster Comprei Comprei Então, eu comprei O pôster Ali, o coisinho ali, o pôster, né? Bem, então vamos sair daqui e já vamos gravar um videozinho Vamos gravar o vídeo Então, vamos gravar um vídeo sobre gameplays Que é o meu canal O meu canal é sobre isso, né? Então, galera Mais uma propaganda Eu não aguento mais Voltamos, então Vamos vir aqui na... A sobre gameplays Então, a gente tem que clicar na tela, pra quem não sabe Pra ir mais rápido, pra gravar o vídeo mais rápido Pra gente ganhar mais dinheirinho, pra gente fazer mais coisa pra gravar a Lola Né? Mas a gente conseguiu tudo muito rápido Muito, muito, muito rápido Galera, eu vou gravar aqui Por vocês Beleza E aí? E aí? Tchau, tchau.